MÚSICA 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 Vem! Vem! Ficou um rei pra cá! Ó, fica solto! Quem quebrou? Hum, machucou, hein? Acho que ficou feio! MÚSICA 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 Carteira tá contigo? Tá contigo! Presta aí, depois de você passar aqui... MÚSICA Vamos lá. Tem que passar alguém por baixo. Vem! Vem! Ficou com ele pra cá! Ó! Ficou solto, ó! O que que quebrou? Ah! Esse aqui é o menos! Aí! Vem com ele ainda! Vem mais! Vem mais! Tinha que ter passado alguém por baixo! Aí! 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 Cata aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Segura aí o avanço, entendeu? Aí! Deixa! Joga esse isopor pra trás! Joga esse isopor pra trás! Joga! Depois eu cato aí! O que que ele tava pesado? É! O isopor, cara! Isopor que... Escutou, Marcos? Cuidado pra não cair na escada! Ó! Opinião minha! Eu acho que vai ser muito difícil! Devido a escada! Olha! O acesso estreito é muito difícil! Pelo momento nós vemos a dificuldade que foi! Morra é leve! É a dificuldade que foi! Pai! Mas aí com a sua quadra vai ter que ficar dois embaixo do aquário! É! Eu não comprei um pegado! Vai ter que ficar dois embaixo! Quatro apoio! Vai ter dois atrás! E vamos lá! Subir a escada de gatinho! Ah! Pra poder dar um apoio! Porque é muito difícil! Pra quem tá aqui é muito ruim de pegar! Quem tiver sombrando fica do lado! Quem tiver pesado é ninguém! É! Tem que pegar os caras mais fortes atrás! Tem medo! Não! Você já foi ele? Não! Tu vai de pato! Vamos botar em pé! Segura o seu bem! Tem o isopor aí! Mais de você chefe! Tem que estar preso! Já tem mais isopor aí! Se quiser reforçar! Calma aí! Já foi ele! Tem que ir! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Aqui! Vai pra cá! Foi! Tá! Agora tomba pra aí! Sai daí! Vai tombar não é melhor ele limpar assim não? Não! Não passa! Ele vai cair! Ele vai arrastar pra baixo! Vai! Vai pra gente chegar um pouquinho pra trás! Então! Vamos pegar um pouquinho pra trás! Olha a janela aí! Olha a janela aí! Vai! Vai descendo! Vai! É! Vai descendo! Segura aqui! Cuidado! Tem bra de velho! Vai empurrar! 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 Tem EVA! Se quiser EVA! Se quiser EVA! É um EVA muito legal! Vai empurrar! Aqui eu consigo botar ele pra mim! A gente tem que pensar! A gente tem que girar ele! Porque a gente gira mais forte! A gente não vai dar um pulo na tampa ele muito! Não! É que vai levantar e tentar tombar! É! 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 Passar em cima da cara! Vai! É! Vai empurrar! Vai empurrar! Vai empurrar! Vai empurrar! Não cara! Não cara! Não cara! Vamos levar! Vai empurrar! Pode empurrar! ... Não, não! Não, não, não! Vai ser o bem! Vai ser o bem! Agora você quer que eu cheguei aqui... Vai ser o bem? Vai ser bem. Você vai ser o bem. E você quer que eu estou cheguei aqui. Abaixa, vai xerqueiro! Vai, Catherine! Agora eu vou para cantar! É isso aí. Que sacrifício! Esse aqui é um bolinho, não é esse? Sacrifício vem agora. E ele está acostumado, olha que ele está acostumado, ele já sabe como é que funciona. Oi? Vai passar pelo seu manão? Vai. Tem que pedir a ele. O Lincoln pede, pô. Não, não sei. Ele vai sair por aí, ele só vai de lado. Vai segurando. Passa lá, passa lá. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Bota o doutor embaixo. Calma aí. Bora lá para a porta aqui. Tem que girar, né? 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 E aí, né? Tem que girar, né? Tem que girar, né? Segura, né? E aí, 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 né?